Salve, salve, salve! Estamos em Chique Chique Bahia, mostrando aqui esse lado da poeira. Agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Ali está a canoa Princesa do Rio Grande, a Nova Letícia, a Thaísa e a Vissaína, não é pessoal? Muito lindo, né? Muito lindo o nosso Chique Chique. Os pessoal da Esilândia ali, já se arrumando para ir para a zona rural. Aqui é a poeira, sertão nordestino, aqui é Chique Chique, Bahia, a cidade mais linda do Brasil, não é pessoal? Vocês que curtiram minhas publicações, obrigado a vocês que gostam das minhas publicações. Gostam de curtir minhas publicações no Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Rio de Janeiro, não é? Então, aqui é Chique Chique Bahia, meu patrão. E aqui é Nordeste, que é sertão nordestino. É muito lindo o nosso Chique Chique, não é? Eu espero que vocês devem estar gostando das nossas publicações. A Thaísa ali passando, a Thaísa, vocês estão vendo, a Thaísa ali passando. Então, eu agradeço de coração, viu? Muito de coração, vocês que estão em Luiz Eduardo, Barreira, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Alô, meu amigo Serizo da Manga aí em Minas Gerais. Alô, Renato Norasco. Alô, meus amigos que estão no Rio de Janeiro, curtir minhas publicações em outros estados brasileiros. Mostrando aqui essa parte aqui da Ipoeira, essas partes aqui que vai para as ilhas, zona rural. Muito lindo esse lado, né, pessoal? Mostrando pelo menos esse lado aqui para vocês. Pessoal, a nossa Chique Chique está situada a quase 500 quilômetros da capital, que é Salvador. Aqui, os pessoal tomando um banho ali no rio, nadando, outros atravessando aqui. O pessoal tirando mergulho ali para refrescar. E o solzinho apareceu, né, pessoal? O sol apareceu, né? Agradecer a vocês de coração, né? Vocês que gostam da Ipoeira, aqui mostrando a Ipoeira para vocês. O Rio São Francisco. Valeu, aqui é Rafael Raio, meu patrão. Eita, Chique Chique lindo, né, meu patrão? O pessoal indo para a zona rural, o outro chegando. O outro ali está nadando, o outro pessoal ali está nadando, tomando um banho ali, mergulhando. É tirando... Tirando esses calôs suportados do corpo, mas está fazendo calor, viu? Alô, vocês que estão em outros estados, curtindo as minhas publicações. Alô, meu amigo Edu Meteoro. Alô, Aguero Sena. Alô, Delida. Alô, Liva. Alô, Yasmin. Alô, Carna, Vila Maria. Alô, vocês em Limeira. Alô, Visão. Alô, Anderson. Alô, Denilson. Alô, Denilson. Alô, Ramon Oliveira. Alô, Domingo Alves. Alô, Ronaldo Alves. Ronaldo Rodrigues. Alô, Anderson. Dá um zoom aqui, né, pessoal? Para você ver aí, ó, as canoas, as embarcações já estão distantes ali passando. E aqui é Rafael Raio. E aqui é Chique Chique, meu patrão. E aqui eu vou me despedindo de vocês, né? Mostrando a Ipoeira, o Rio São Francisco. Chique Chique com a Cidade Linha. Rafael Raio. Alô, vocês da região de Erecer. Alô, vocês de Central. Alô, vocês de Chique Chique Bahia. Alô, vocês do Paraná, Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Alô, vocês do meu Nordeste. Alô, vocês do Pernambuco, o Ceará, João Pessoa, na Paraíba, Alagoa, que está curtindo o meu canal do YouTube aí, Rafael Meira de Oliveira, curtindo a página Campeão de Formação. Aqui a gente está no sertão Nordestino, na Bahia, né? O lugar de povo trabalhador. O pessoal da zona rural vindo para a cidade, né? O pessoal que vem, que planta sua batata, mandioca. Vem trazer seus produtos para vender aqui, farinha, fazer peixe, né? Ali está a canoa Santa Clara, né? A santa, a canoa ali, chegando ali. Está outras canoas aí, viu, pessoal? Ali está a Ravena ali, o pessoal ali em cima da Ravena, né? Ali é a Lua Ravena. E aqui é os pessoal chegando, né? Visitando o nosso Chique Chique. E Rafael Raio mostrando essa imagem linda, né? O pessoal andando de canoa, a canoa passando aí. E aqui é só em Chique Chique, viu, meu patrão? E aqui é Chique Chique, meu patrão. E outros ali tomando banho, né? Tomando mergulho ali. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Valeu? Tchau!